Alô por bom da Serra Talhada Quero ser a pioneira A nossa Serra Talhada Minha cidade é minha raiz Quero ver Serra Talhada Minha cidade é minha raiz Que mundo novo Minha cidade É de Congoeste Santana do Agresse Sou a Serra Talhada E o nosso tempo A cidade de 2001 Eu esquindo No meu pensamento Quero te levar Sou a mocidade Sou a Serra Talhada A cidade me encantar Eu sou Sou a Serra Talhada Sou de Congonhas Vou a qualquer lugar Vou a boa encantar Serra Talhada Nosso povo de Congonhas É Santana do Agresse Boa, boa Cantar Nossa Serra Talhada Como uma menina A cidade de Congonhas Quero ver O povo agora Canta em Canta IBC Cidade de Congonhas Sou a gente Boa, bacana Em sambar Serra Talhada Nosso povo vem cantar O meu agresse E agora na avenida Está em festa E agora ele é tal E agora no meu carnaval Quero ser Quero ser a pioneira A nossa mocidade Serra Talhada Minha raiz Quero ver a mocidade Serra Talhada Minha raiz Esse mundo novo O meu agresse E a cidade A cidade de 2001 A cidade de Congonhas Avançar no tempo Serra Talhada Eu venho no meu pensamento Quero viajar Sou a mocidade Sou a Serra Talhada E o povo vem cantar Sou a mocidade Sou a Serra Talhada Ou a qualquer lugar Boa, boa, com o são Encanta não me aconorrece Essa antena do agresse Nosso povo se encanta Boa, boa, com o são A nossa Serra Talhada É o povo de Congonhas É a santana do agresse Quero ver O povo em Nandá E vencer O mal vem Com a copaça, o sambar A mocidade E também Serra Talhada Ele é salto E agora vem cantar E tá em festa E agora sideral Quero ver a Serra Talhada No meu carnaval Quero ser a pioneira Quero ver minha Serra Talhada E com o meu raiz Quero ver minha Serra Talhada E com o meu raiz Quero ser a Serra Talhada, quero ver minha bandeira, minha cidade, minha raiz Quero ver a Serra Talhada, minha agora, minha raiz Quero ser a pioneira, quero ver a Mocidade, Serra Talhada, minha raiz Quero ver minha Mocidade, Serra Talhada, minha raiz Avante Mocidade de Serra Talhada, Carnaval de 1985 A Mocidade de Serra Talhada, do Grupo Lampião, foi a grande campeã Do Carnaval de Congonha Santana do Agreste Valeu meu querido intérprete, saudoso, nosso querido Neiviana Alô meu presidente, Castor de Andrade A nossa Mocidade de Serra Talhada foi a grande campeã Alô mestre Edico, alô batucada Alô batucada, ritmo puro de Serra Talhense A nossa Mocidade de Serra Talhada foi a grande campeã Do Grupo Edson Queiroz, do Carnaval de 1985 Do Carnaval de Congonha Santana do Agreste Valeu Mocidade de Serra Talhada Valeu Mocidade de Serra Talhada Valeu Mocidade de Serra Talhada